Dessa vez eu fui no jogo de beisebol usando um boné do time adversário e eu não sabia que esse boné com NY era de um time de beisebol. Oi, eu sou a Letícia, moro em Seattle, nos Estados Unidos, já vai fazer 4 anos, e essa foi a primeira vez que eu fui assistir um jogo de beisebol. Eu fui com o pessoal da empresa que eu trabalho, então os ingressos foram grátis, adoro. A gente foi assistir o jogo do Seattle Mariners vs San Diego Padres. E assim que eu cheguei lá, minha amiga já falou, não acredito que você tá usando um boné do time New York Yankees. E aí eu já fiquei em choque, falei, cara, eu não sabia, pra mim NY era só Nova York, eu não sabia que você era de um time de beisebol. E gente, eu não ia jogar meu boné fora, infelizmente não pode levar bolsa pra esses jogos. Na minha cabeça é como se eu tivesse vestido uma blusa do Palmeiras no jogo do Corinthians, mas tudo bem, acho que foi menos pior porque não eram eles que estavam jogando. Se eu postei porque eu tô viva. O jogo foi bem legal, demorei bastante pra entender as regras. Acho que até agora eu não entendi. Mas foi bem animado e é uma ótima opção pra levar a família toda. No final, Seattle Mariners ganhou do San Diego Padres. E eu coloquei o meu boné de novo, e gente, ninguém mexeu comigo no final. Eu entendi que jogo de beisebol, ele é bem pacífico e o pessoal não é tão fanático assim. Iriam no jogo de beisebol? Deixa aqui nos comentários e me segue pra...